Em novembro de 2013, Victoriano Kovic, então presidente da Ucrânia, foi deposto pelo parlamento, o que deu início a uma nova etapa política no país. Desde o afastamento, uma batalha tem sido travada dentro do território ucraniano, entre aqueles que estão alinhados a uma política de aproximação da União Europeia, apoiada pelo atual presidente Petro Poroshenko, e os que são favoráveis a um vínculo mais próximo da Rússia. O dilema econômico que se formou deu início a um conflito entre Ucrânia e Rússia, agravado pela ameaça de separação de uma região ucraniana e sua anexação ao território russo. A nossa orientação, nos últimos 22 anos da independência da Ucrânia, que aconteceu em 1991, nosso objetivo foi a União Europeia. O respectivo acordo entre Ucrânia e a União Europeia deveria ser assinado em novembro do ano passado. E como o ex-presidente traiu o povo da Ucrânia, fugiu para a Rússia, pegou muito dinheiro e o povo foi traído porque o acordo não foi assinado. Depois, a partir de março, a Rússia, que sempre se oponia, não gostava muito desse processo de acercamento da Ucrânia com a União Europeia, porque a Rússia não quer perder a influência sobre a Ucrânia, como ela tinha influência durante o governo de Viktor Yanukovych, começou a pressionar e se aproveitou do momento das mudanças na Ucrânia para fazer brutalmente a anexação da Crimeia. Não há guerra civil na Ucrânia, em nenhum momento houve guerra civil na Ucrânia. O que há lá são bandidos, são terroristas, estão sendo pagos para criar um clima de desordem. A população mesmo lá quer voltar à normalidade e não consegue. A Rússia, o principal interesse dela é resolver a situação de conflito por meio de negociação e sem armas, sem guerra. Isso é sempre a Rússia expressão e está tudo sempre nas gazetas russas. Mas, devido a esse problema que Estados Unidos e OTAN estão querendo realmente instalar as bases na Ucrânia, as bases militares, que realmente para nenhum país do mundo seria interessante ter no quintal da sua casa uma base militar. A União Europeia e os Estados Unidos, nossos aliados, apoiam muito, muito, muito. Claro que a Ucrânia necessita uma ajuda mais forte, mais decisiva, porque a Rússia é a segunda potência militar do mundo. É guerra, praticamente. O Brasil não fala muito sobre isso. O Brasil condena Israel, que é lá, que acontece, inclusive por via diplomática. Não condena a Rússia. A imprensa às vezes exagera, ela quer vender notícia, quer ser sensacional. E o que nós vemos aqui, que realmente ela transmite na maior parte das vezes a opinião, o que a Ucrânia na sua TV mostra, ou o que correspondentes americanos escrevam. O que está aparecendo nos jornais aqui, e que dados que a Ucrânia fornece, que morreram mil pessoas, mais pessoas de avião, mais 300, quer dizer, os dados são completamente distorsivos. Na realidade, muitas aldeias, cidades pequenas foram destruídas, casas destruídas, hospitais destruídas, quer dizer, o que a Ucrânia está mostrando, através da sua TV, que pertence ao presidente Poroshenko, ela está mostrando o lado dela, do interesse dela, do interesse político dela. Temos as informações de várias maneiras. Essa imprensa brasileira, que é muito boa, ela realmente busca a atualidade, os fatos. A imprensa europeia, que vive no dia a dia, americana, que vive, que nós conseguimos as informações por lá, e é ucraniana, sem dúvida, porque nós temos a liberdade de expressão na Ucrânia. Eu sou russa, meu marido é brasileiro, filho de ucranianos, não? E nós sempre fomos povos irmãos. Para nós não existia essa diferença entre russo e ucraniano. Tanto que na Rússia e na Ucrânia você encontrava um monte de casais, porque não tinha essa separação. Assim, não, você é ucraniano, você é russo, não. E nós, ucranianos, não temos nada, nada contra a comunidade russa. Nenhum problema com eles. Só que o que acontece é com o país, aí sim, isso sim, ou com o governo daquele país, aí sim há um problema. A comunidade está triste, está assustada, não temos ainda perspectivas do que ainda pode ocorrer, pensamos, gostaríamos que em função da tragédia que aconteceu com o voo da Malásia, isso repercutisse e terminasse, mas não temos certeza se isso vai ocorrer.